E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago um novo jogo pra vocês no canal aí, Hardcore Mecha. Um jogo de plataforma, aventura e ação, baseado aí no universo oriental, tá? Dos mecha. Pessoal, achei interessante o game, o jogo foi indicado por um inscrito, certo? Eu queria agradecer o inscrito, mas eu não lembro dele. Ah, legal, né? Eu queria agradecer o cara, mas eu não lembro o nome do cara. Então, mas ele indicou o jogo aí, acho que foi até em uma live minha, não lembro. Se foi numa live ou não foi no Discord. E eu achei interessante o jogo, resolvi trazer pra vocês, pedir a chave pros caras e eu consegui, tá? Seguinte, vamos conhecer aqui junto, espero que vocês gostem. Ele também é gráfico, como é oriental, ele tem gráficos baseado em anime, né? Bem interessante. Ahn, gráficos, game, infelizmente o jogo está em English e a gente pode ouvir a voz original, tá? Que é japonês. Bom, isso é muito bom. Mas tudo bem, né? Vamos lá, vamos lá ver. Lembrando que você pode jogar em co-op, certo? Ou online até quatro pessoas, ou quatro players, né? Quatro amigos. Bem legal. Bora lá então, pessoal, conhecer o jogo. Eu joguei, ó, só pra vocês verem aqui, ó, progresso um de um, bem pouquinho, cara. Mas vamos dar um new game, né? Senão não dá pra vocês conhecerem o jogo desde o começo e ver como que é. Uma boa proposta, tá, pessoal? O jogo tem reviews altamente positivas. Então, é um bom jogo, não é um jogo de qualquer jeito. Tá um pouco alto, hein? Olha o gráfico do negócio, cara. Não vou me rescaler, tá, gente? Mas isso aqui é o prólogo do jogo. A gente tá com esse mech enorme aí, Marcus Fredio. Aqui eu miro, aqui eu dou um... Ele vai me ensinar, né? Como que joga e tal. Parece que eu posso voar pra cima também, como que é mesmo. Eu tenho que parar Balzo. Acho que é esse inimigo aí, fortão. L mais A. Sim. Legal, hein? Os comandos do jogo funcionam, tipo, totalmente... Com resposta, tá? Os comandos, tá muito legal. Aqui a gente defende. E assim, ó, vi, porque assim, eu jogo com esse robô e depois com outro. Cada robô tem um tipo diferente de ataque, por aí vai. Wuxi. Ah, tem que ficar atacando? Pra trás, RB? Ah, tá. Eu esquivo, né? Y mais B, ultimate skill. Cê é louco, hein, mano? Bem orientar o mesmo game, hein? Legal. Quem curte aí jogo assim, cara, vai ser um prato cheio. Eita, mano, o que tá acontecendo aí? Caramba, queima a roupa, moleque. Matou os pobres, coitado, velho. Esse aí deve ser o vilão, né? O fodão do mal. Vamos ver. Pessoal, não esquece de deixar o like aí, certo? Pra ajudar o canal, o vídeo também. Compartilha. E se você... Oxi, cadê o barulho do tiro? E se você é novo no canal e curtir o canal, se inscreve, tá? Hardcore Mecha. Deixa eu cortar. Dá pra pular isso aqui? Nossa, gente. Cadê o som? Será que bugou o meu jogo? Na verdade, eu abaixei bastante o áudio, tá? Mas, como eu tô gravando, eu não posso deixar tão alto, né, velho? Parece. Ei, chefe! Ó, que traço bonito, hein? Ah, para o quê? Para procurar o quê? O oficial em I.O.B. O que seria isso? Codename A? A gente tem que achar ela? Ah, ela é quente. Ah, legal. Na colônia de Marte, Orcus. Tá, a gente tem que achar ela de volta pra estação, tá? O que é isso? Legal, hein? Parece que a gente vai em dois, mas... Tá, tudo bem. Só eu jogando. Ó, de gráfico, mano, não tem o que falar. Tá, tipo, desenhado à mão o negócio. Tá muito legal, cara. Eu acho sensacional o traço oriental. Muito foda. Eles fazem os games deles com muito carinho, velho. Muito carinho mesmo. Não conhecia esse jogo, vou ser bem sincero, gente. Não conhecia. E depois que o cara me falou, eu dei uma pesquisada. Achei muito legal, muito impressionante. Tá, parece que esse é o nosso robô principal, né? A gente vai usar ele já. Ah, a gente tá em dois. Aí, ó. Tá, aqui eu dou um... Ah, tem dois tipos de tiro com esse aqui. Esse aqui. Dois tipos de porrada. Ah, tá, ele vai por cima? E eu vou por baixo. Beleza. Pessoal, não testei o modo copy, multiplayer, não sei como funciona. Então isso aí eu vou deixar na mão de vocês, certo? Minha intenção do vídeo não é fazer final. É apenas trazer o jogo pra vocês conhecerem, né? E vai ficar aí no quadro conferindo o game, certo? Caramba, velho. Eita, mano. Olha o meu tamanho. Caramba, que apelando. Tipo... Mano, isso aqui... Nossa, até engasguei aqui, velho. Que pesado, hein, mano. Tamanho do robô metendo uma bala de calibre tipo 80, 50 no soldadinho. Ah, o tanque eu posso destruir, né? E olha que legal. Tô jogando um controle, pessoal. E fica vibrando quando você leva tiro e tal. Leva dano, né? Interessante. Peraí, isso aqui é um soldado? É, matei. Haha. Ah, eu vou bater, né? Melhor. Não, imagina o soldado levar um tiro da arma. Ele tinha que desintegrar, né? Tão forte que é. Deixa eu ver. Use o item. Tá. Então. Beleza. Só apertar o R3 que usa. Opa. Ah, você acha que vai passar por aqui? Tem que atirar, é lógico, né? Fácil, fácil. É, capítulo 1 ainda, primeira missão, né? Vai tá fácil. Você pode ver ali, pessoal, também, que tem o level do personagem. Então vai ter... Peraí. Hold position? Não, não é isso, não. Ué. Ah, tá. Isso aqui segura o personagem. Entendi. Parece que vai ter upgrade no robô. Várias outras coisas também. Certo, pessoal? Então, eu não sei se vou conseguir mostrar pra vocês nessa gameplay. Mas, bora lá. Isso aqui a gente recupera a vida, né? 220 de vida. Opa. Defender? Sim, sim. Eu sei. Fica atrás de mim. Ó um minerador aí, ajudando a gente. Eu posso atirar com os dois? Nossa, essa porrada que eu dei nele, ele sugou, hein? Meu Deus. Bora lá. Ô, e esses caras aqui? Mata. Dá uma porradona nele. Estão fugindo da gente, ó. Opa. Robôzão, hein? Agora o bicho vai pegar. Agora o negócio vai ficar louco, hein, galerinha. Ah, você é meu oponente. Eu nem... Já era? Ixi. Opa, peraí. Uma arma, gente. Ah, legal. Será que ela vai ficar comigo? Vamos ver. Posso curar. Beleza. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, esse jogo vai ser bem desafiador mais pra frente, hein? Bem desafiador. Ah, o objetivo secundário destrua os barril de suplemento. É isso aqui? É. Quantos eu... Que isso? Ô, meu Deus. Ó, ganhei um level. Legal. Que isso, investigar? Ah, eu posso ver algumas coisas. Entendi. Interagir com o cenário. Tá fácil, hein? Tá fácil. Cadê os robôs difíceis? Tá tirando em mim mesmo, soldado? Aqui, ó. Pra você. Ah, mano. Que isso? Eita, essa é diferente. Também que eu fui ligeiro, hein? Nossa, eu tô... Mano, eu tô ficando bom nesse jogo, hein? Nem joguei, já tô ficando bom, gente. Caramba. Olha só. Uma nova área no... Ah, dá pra eu subir aqui? Pera... Eita! Ai, meu Deus. Vou começar da onde? Mas por quê? Ah, entendi. Dá pra interagir também. Ah, legal, legal. Não sabia, né, gente? Bom saber. Ah, nem preciso me curar, né? Tem trilhas de sangue... Eu não estou na boa situação. Tá. Ele falou que tá em uma trilha de sangue e... Como fala? Sucata, né? Ou seja, teve uma grande batalha aqui. Ou um massacre, talvez, né? Vamos investigar. Não tem ninguém no cockpit. É um cara! Caramba, hein? Olha que ligeiro. Não tão fácil. Ixi, a gente vai lutar, hein? Esse cara aqui é diferente dos outros. Finalmente um oponente interessante nessa guerra chata. Pera, pera. Eu tenho que aprender a jogar. Você acha que eu não sei também, ou sou trouxa? Combo chato dele. É que eu não sei jogar direito, gente. Mas que saco! Corre! Ué, fazia parte da história. Oxe, quem que é? Tem uma coisa que a gente pode pegar. E agora eu vou jogar. Mas que só o cara... E aí... É que eu vou jogar. Se você quiser, eu adoro. Moro, você está jogando. Enfimando atrás. E aí? Tá, então, será que eu poderia ganhar dele ou não? Acho que eu passei, né? Gente, tô em cacocada agora. Dinheiro. Obrigado por tudo. Você me deve mais uma de novo. Cara, ó, por essa batalha que eu tive, eu não tenho experiência nenhuma no jogo. Nossa, é bem difícil. Até você pegar o costume, vai apanhar bastante. Caramba. Nova missão desbloqueada. Deixa eu ver como vai funcionar. É... O que que é isso aqui? Ah, do robô, né? Proteção, armas e arma. Nossa, tem muita coisa. Meu Deus. Aumento o máximo de dano. Tá. Customize. Aqui, ó... Ah, tá, eu coloco a arma. Combate. Nossa, dá pra você configurar tudo. Ultimate Skill, a gente não tem ainda. Item. Mod. Equipamento, a gente pode levar três, ó. Isso aqui seria o quê? Secuder... Secuder... Weapon. Que seria aquela arma do peito dele, né? Cara, que legal. Missão. Charge. Metallic... Ketron. Essa aqui foi a que eu... Ah, mano, tirei D, velho. Ah, não, essa aqui foi a primeira. Segunda, tirei D. Puts. Duelo de gigantes. Hum, é por missão. Interessante. Legal. Pessoal, eu trouxe o jogo apenas pra mostrar pra vocês, né? Como funciona as mecânicas, certo? A história, como que foi feito o jogo. Muito bom, né? É uma boa dica de game pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Vou encerrar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like pra ajudar. Compartilha também. Se inscreve no canal se você é novo. Certo? Se torne um membro ou apoiador. E também, se você quiser ver todas as séries do canal, o link tá na descrição do vídeo. Então, até a próxima. Valeu. E fui! E se você quiser ver todas as séries do canal, o link tá na descrição do vídeo.